Agora com vocês, Dani Conte! Eu sei que vocês podem fazer. Quando, 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 quando! Quando! Quando, 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 quando! A Rosemary! Você quer que? Eu te mostrei a testemunha sobre a minha vida. E como bom ele foi para mim Eu não sei o que dizer com ele Eu amo ele muito com todo o meu coração e meu coração Com todos os bonecos do meu corpo Eu amo ele muito porque ele tem muito para mim Cada dia de minha vida Eu vou sempre ficar com teus Eu ter o meio de noIR e eu não vou ter nisso Eu vou sempre acordar por myself I don't know how I'm gonna get through this day Eu vou always I have to think about what I'm gonna do And how I'm gonna make it And how I'm gonna get there Because he's gonna be there for me Someday the sky above will open up And he will reach out his hand And lead me through Oh yes he will I will always be crying these tears I'm gonna always be feeling so blue Someday Someday he will I don't know if anybody understands what that feels like He will open up the door for me And call my name With his arms open wide Accepting me For who I am And I love him so much I couldn't do it without my one-one-two Oh, I'm crying now Feel so good to be free To be accepted for who you are And love no matter what Oh, Lord, thank you You are the joy of my life Come on, get down That's a good sound, baby Come on, get down Shake, 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 shake Obrigado.